Mini Games Vogue do Filhote Chase 3, 2, 1 Vogue do Filhote Aperte os botões exibidos Aperte os botões exibidos Aperte os botões exibidos Mini jogo completo Fantasticão Estabeleceu um novo recorde Aperte os botões exibidos E aí E aí E aí Show them what you got, that pop-pop stuff